Parte 2, ganhando presente Ele acabou de mandar um mensagem para mandar Ele vai mandar o presente agora Porque ele vai se vindo Então... Volto com vocês onde eu vou Esperar... Quando ele me chamar aqui eu vou falar Vou voltar Vai esperar Ele vai me chamar Ele vai perguntar sobre o que ele está Eu não sei Por que ele vai falar isso? Isso não dá Eu não sei esperar mesmo É 48 horas mesmo Esperando Esperando O que ele vai levar a ver? Não Um Pode estar provando a escola Mas... O que ele escreveu? O que ele escreveu? O que ele escreveu? A esconder com cabelo? É Mas tem que descobrir Tchau que Ben Deys Agora tudo é Ben Deys A cara tem que ter eles hoje Eu acho que abrir a unha escola Sim do General ınız Tô esperando Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa Deixa eu ver como é que a gente puxou de boa